O Brasil gerou mais de 588 mil empregos formais no primeiro semestre deste ano. Só o setor de serviços teve um saldo de 386 mil postos de trabalho. Em junho, foram registrados mais de 25 mil empregos no mês. Lander trabalha há 11 anos na área de bares e restaurantes. No mês de junho, foi contratado como gerente deste bar. Ele conta que o desejo é, no futuro, ser o dono do próprio negócio. Eu quero aprender, quero tirar o máximo de conhecimento que eu possa dirigir aqui para futuramente estar tendo o meu negócio, deixar de ser gerente e ser dono. No mês de junho, foram gerados 25.363 empregos, o que representa um aumento de 0,06% em relação ao mês anterior. Foram 1.639.000 admissões e 1.614.000 demissões. Os setores com melhor desempenho no mês de junho foram Agricultura, com 40.818 postos, Serviços, com 31.143 e Administração Pública, com 1.548 empregos. Segundo o Ministério do Trabalho, durante a Copa do Mundo, houve menos dias úteis no mês e diminuição do consumo, mas não foram registradas perdas de emprego. Hotelaria, alimentação, transporte e comunicações foram responsáveis pelo desempenho positivo do setor de serviços no mês de junho. De janeiro a junho, houve aumento de 1,45% no nível de emprego e a estimativa do governo é a criação de um milhão de vagas de trabalho em todo o ano de 2014. Nós continuamos gerando empregos, temos uma média de mais de 500 mil novos empregos gerados no primeiro semestre, que nos dá a perspectiva de continuar, no mínimo, repetir o que foi o ano passado. Então, não há um ponto negativo.